Antes de iniciar o vídeo, eu preciso que você clique no botão de se inscrever, clique no sininho aqui ao lado e clique no botão de gostei. Fazendo isso, o YouTube vai entender que você quer receber os vídeos novos para você não perder nenhum vídeo e nenhuma novidade no canal. Muito obrigado e fique com o vídeo. Tamo junto. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje aí mais um vídeo de Arena Off-Velo para vocês, beleza galera? Eu tenho aí uma novidade muito top, galera. Recentemente eu tenho visto alguns vídeos na internet procurando alguns personagens para eu estar jogando, certo? E eu achei um muito interessante, galera. Eu fiquei doido com o personagem, beleza? Então fui atrás dele, pesquisei, dei algumas olhadas e eu decidi, vou comprá-lo, beleza? E foi esse personagem aqui, olha galera. Eu peguei ele hoje, beleza? Cadê ele? Aqui. O NAC, galera. E aproveitei e adquiri logo a skin aí, EVO, beleza? E eu gostei muito da dinâmica dele, da mecânica dele. Tem uma boa movimentação aí no jogo, né? E consegue desenvolver bem a gameplay, beleza? Então vou estar testando ele aqui agora, eu peguei algumas lutas aí com ele e vamos ver como é que eu me saio aí com esse personagem, beleza? Então bora lá pra gameplay. Fui! Voltei, galera. Estamos aí com mais uma gameplay e dessa vez aí com o herói NACA, beleza, galera? O herói NACA aí é um personagem assassino, guerreiro, mas voltado aí para assassino, beleza, galera? E eu gostei aí do personagem pela mecânica e pela mobilidade dele, pela facilidade de mobilização dele, beleza, galera? É um personagem que tem duas skills de escape muito boas, excelentes. E qual seria o objetivo do NACA aí nessa luta, galera? Então, eu pesquisei bastante e o NACA, o que me atraiu nele é um personagem que é de jungle. Eu tava procurando personagem aí de jungle bom, muitas pessoas não me recomendaram ele por ele ser um personagem bem difícil de se jogar, mas isso aí não me impede de ter comprado ele, beleza? Gostei tanto dele aí que comprei também a skin dele, erro, certo? E, cara, eu vou tentar farmar bastante aqui a jungle. Quando tiver aí no nível 5 ou 6, eu parto pra TF, tá bom? Eu vou estar tentando roubar o head do inimigo lá, então tem que acelerar o passo aqui, certo? Vamos lá. First blood aí pra gente, excelente. E eu vou estar tentando acelerar aqui pra tentar roubar o head do inimigo, se ainda estiver lá. Como esse personagem aqui tem bastante mobilidade, creio eu que eu vou estar conseguindo ir lá, tentar roubar. Se eu conseguir, vou tá aí numa facilidade, tá bom? Então, vamos que vamos. O time tá indo bem, tá desenvolvendo bem. Peguei já o blue aí. Agora vamos ver se o head tá aqui. Se tiver aqui... Opa, tá. Beleza. Vamos tá tentando roubar aqui o head do Scar. Espero que não venha ninguém aqui me atrapalhar. Vou soltar um boom aqui. E vou estar roubando o head dos caras, mano. Isso é muito bom. Nível 4 aí, vou tentar roubar esse macaco no instante aqui também. Não vou cair na TF agora, galera. Vou tentar fazer o jogo certo. Jungle, jungle, beleza? Vamos lá. Não vou entrar na TF agora. O time tá desenvolvendo bem. Então, não vou dar esse vacilo aqui. O pessoal fala que ele não é muito bom porque esses dois jutsus... Jutsus? Essas duas skills aqui dele... É... Ué, agora que foi o first block? Eu sei que o first block já tinha sido já. Mas que bom que está aí com a gente o first block. É... Essas duas skills de escape dele é um pouco complexas, cara. Por isso que o pessoal não curte muito. Tem que saber posicionar ela. Por isso que o personal fala que ele é ruim. Mas eu joguei um pouquinho com ele. Eu comprei ele hoje, galera. Então, eu não tô 100% com ele. Se vocês... Pô, mas o Marulho não tá jogando muito. É porque eu comprei ele hoje, galera. É... Calma. Vou treinar com ele. Vou treinar. Vou tentar ficar bom aí. E começar a regaçar aí na TF, beleza? Mas, por enquanto aí... Eu só tô aprendendo com ele, tá bom? Com o Nack. É um personagem que eu gostei bastante. Tem bom... Assim, ele não tem muito dano de começo. Você tem que farmar bastante. Então, tem que ser com calma, galera. Pra galera que é apressada aí e gosta de dano. Então... É... Não é o personagem ideal para você, tá bom? É... Nível 6. Já farmei um pouquinho. Agora eu vou estar ajudando a galera aí na slime. Beleza, mano? E, por sinal... Por consequência, cair na TF, né? Olha, os caras já derrubaram as duas torres aqui. Nice. Vamos tá tentando cair na TF aí. E ir buscando o erro dos caras. Pessoal... Não, aqui não vai ser muito bom. Cair em paz. Vou... Tá travando ali, mas não... Não vou... Não vou... Não vou ser afobado. Não vou cair embaixo da torre, né, mano? Tá farmando aqui de boa. Por enquanto, então... Vou soltar meu punizinho aqui. Vai tentar roubar... Roubar não. Pegar, que esse lado é meu, porra. Pegar. Roubar vai ser o lado do outro lado. Deixa eu ver se o Red tá ali ainda, né? Tá, beleza. Acho que ninguém vai vir aqui me atrapalhar não, mas se... Se vier, eu tenho o escape aqui. Vai ser de boa. Por isso que ele é tranquilo pra roubar a jungle aí. E evitar o time inimigo farmar. Evitando eles farmarem é bom porque... Não vai dar trabalho aí pro meu time, certo? Olha, quase aquele mago... Esse mago aqui é... É bem complicado, cara. Quase ele me travou aqui. Mas não tem problema, não. Aí. Beleza. Vou tá tentando ajudar o pandinho aqui. Esse mago é sinistro, mano. Eu vou lá e vou voltar. Olha, me travou. Voltei. Voltar aqui. Vou passar a line aqui. A line não. Vou passar na selva. Eu vou farmando tudo que der. Porque ainda não tá 100%. Assim, até que pela primeira vez jogando com ele. Eu não tô jogando tão mal. Eu tô acertando... É, só eu falar. Só eu elogiar que faz merda. Eu tô acertando a maioria das skills dele. Vamos lá. Olha o Blue na selva, né? Olha o Blue na selva, né? Quem tá fazendo... Quem deu ataque no... No demônio da estrela? Ah, tá. Foi o... Nosso aliado. Tá tentando ajudar os manos aqui. Tá tentando pegar de surpresa porque... Deixa ele vir mais. Ele não vai vir. Então eu vou fazer o periquito aqui. Olha lá, o safado. Esse magro ele tem zerado. Acertei, acertei. Vamos, 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 vamos. Boa! Boa! Isso aí. É isso. Essa é a intenção, galera. Boa! Deitando aqui. Show de bola. Ó, tem aqui embaixo, cara. Opa, deitamos. Não peguei o kill, mas dei a assistência aí pro cara. Isso é muito bom. Lembrando que kill não ganha jogo, galera. Então, você podendo facilitar aí seu amigo de time, seu colega de time aí, vai ser muito bom. Ó, os caras tão ali. Eu vou tentar dar o bote. More songs for the harvest. Your tower has been destroyed. Você vê, cara, ele é um personagem assim. Se você souber ajudar, galera, você ajuda muito seu time a chegar à vitória. Porque ele tem uma mobilidade enorme, cara. Isso é muito bom. Isso facilita bastante, cara. Eu ainda tenho que arrumar a build dele. Eu tô com a build ainda padrão. Tenho que arrumar a build. Tenho que arrumar as joias também. Como eu sou novo aí no jogo, as joias não estão sempre curtindo. Ó, o cara veio aqui, ó. Obrigada. Pode dar as mouldes aqui. Acho que você vê querating. Acabou de uma olla, porque esse cara... ... ... ... ... Amor também, shortcut. E agora? E agora? E agora? Não, não dá saída aí, não é? Retreat! Não, não tem um bate de espada aqui, de espada, senão ele vai travar tudo mais, né? Tá vendo? Aí? E aí? E aí? Se local está lá em casa. Se local está lá em casa. Se local está lá. Se local está lá em casa. Se local está lá em casa. Se local está lá em casa. Se local está lá, né? Tem um corpo. A gente vai deslizando. Não! Escolta a água, né? É... Tá encurrando bem a line Coltando os linhas aqui Cuidado com o Valver Tem que cair na oportunidade perfeita Não pode ser Lembrando que a intenção não é dar vários kills A intenção é ajudar o time a chegar a vitória E esse personagem é perfeito pra isso Você caindo na TF no horário Na hora certa Sabendo ter essa movimentação aí de meta Você consegue ajudar o time a chegar a vitória Não 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 Vou pegar o azul ali Azul Vamos lá cair na TF agora e ver se conseguimos dar GG logo Pra não dar chance pro azar né Deixa eu ver quem pode tá caindo aqui Dei double kill ali GG galera Vocês viram aí galera Que o Zaki Ele é um personagem que tem Muita mobilidade no mapa Cara Pra pessoa que não tem paciência Eu não recomendo esse herói Por que galera É um personagem que tem que farmar bastante E cair na TF No horário na hora certa Por que se você cair Se você for precipitado Ansioso Quer bater Quer bater Mano não escolhe ele Ele é um personagem que você tem que calcular A hora certa de tá entrando na TF Por que senão vai dar ruim Certo É É um personagem que me atraiu Por isso que eu comprei ele E eu vou estar treinando bastante com ele Cara Pra tá aí jogando ele com man E vou tá tentando entrar aí numa equipe competitiva Galera sim Pra tá trazendo aí torneio para vocês Beleza? Então espero que vocês tenham gostado É Foi mais uma gameplay aí de um novo herói que eu comprei E Galera se você curtiu esse vídeo Deixe bastante like aí Beleza? É Fortalece o canal que eu trago mais conteúdo de Arena of Velo pra vocês Beleza? Tamo junto Um abraço Até a próxima E FUI! Tchau 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 Tchau